Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TNP Fun, Fun de Filmes de Céu. O filme a parte da tela do sucesso desta sexta-feira é... Denis ou Pimentinha. Esse filme é um filme de 1993, é uma comédia familiar. Esse filme tem um orçamento de 35 milhões para um gasto para fazer esse filme de 35 milhões e arrecadou 119 milhões. Esse filme é dos Estados Unidos, o nome original do filme é Denis de Manasseh. O nome original em inglês do filme é Denis de Manasseh. Esse filme foi até lançado para videogame Game Boy e Super Nintendo. Esse filme tem uma continuação de 1998. A continuação desse filme foi lançada direto em vídeo, que não foi lançada no cinema. Esse filme tem vários desenhos animados Denis de Pimentinha. Denis de Manasseh é um grande sucesso. Que passamos no SBT, passou toda a Rede Globo. Esse é o filme Passar na Tela de Sucesso. Se você gostou, se inscreva no canal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.